Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje pra falar de Brasileirão. Ontem tivemos Fla-Flu e o Botafogo continua líder isolado dessa brincadeira. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o joinha aí pra fortalecer, né, claro. Mas bora pro vídeo, porque esse campeonato tá pegando fogo. E claro, nós vamos começar com o Fla-Flu, que na verdade foi Flu-Fla, porque o mando de campo era do Fluminense. Cara, um clássico, né, um dos maiores clássicos do país que começou muito disputado. O primeiro tempo, apesar de depois ali dos 20 minutos, o Fluminense já começar a ter uma vantagem sobre o Flamengo. Mas o primeiro tempo, em resumo, foi muito disputado, com algumas pequenas confusões, um cartão amarelo pro Ganso, pro Felipe Melo. O Everton Ribeiro também acabou tomando um cartão. Mas na bola, o jogo foi muito disputado no primeiro tempo. Os nervos à flor da pele acabaram dissuadindo um pouco o foco que era o futebol. E os jogadores ali acabaram se estranhando. Mas o primeiro tempo foi bem disputado, bem jogado. E terminou 0x0, assim como o jogo. Mas tudo acontece nessa partida no segundo tempo. Tivemos polêmicas, como sempre. A arbitragem brasileira, ela não decepciona em nenhum jogo de nenhuma rodada. A arbitragem brasileira tem 100% de aproveitamento quando o quesito é polêmica. Simplesmente. Mas vamos analisar aqui e eu vou tentar também trazer as imagens pra contextualizar tudo que eu tô falando e as minhas opiniões sobre essas polêmicas do jogo. Vamos lá. Primeiro, o John Arias. O Fluminense abre o placar com o John Arias ali aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 15 minutos do segundo tempo com o John Arias e qual é o lance? O Cebolinha tá no ataque com o Flamengo. Vai carregando a bola pro meio e o André rouba a bola dele. Dando um encontrão. No primeiro momento que eu tava assistindo ali, eu achei que foi falta. Eu achei que foi falta. Mas o Sávio Pereira Sampaio, se eu não me engano, esse é o nome do árbitro, ele não marca nada. O André dá uma trombada no Cebolinha, rouba a bola, toca no John Arias. O John Arias sai carregando desde o seu campo defensivo. Eu acredito que os zagueiros do Flamengo pensaram que ele ia tocar no cano. Talvez o Ganso também tava do lado direito. Mas não. Ele dá uma puxadinha pra direita, bate e faz o gol. 1x0 pro Fluminense. Comemora e tudo mais. E aí o VAR chama. Na falta que eu disse pra vocês no encontrão, né? Do André com o Everton Cebolinha. O árbitro, claro, depois daquela demora característica, vai ao VAR e confere. E anula o gol. Anula o gol do Fluminense. Cara, pra mim, foi falta. O André, ele perde o tempo da bola. O Cebolinha dá um tapa. E o André só pega a perna do Cebolinha. Claro, não é uma falta grave nem dura. Tanto que, na sequência, né? Depois de anular o gol, é falta pro Flamengo. E o André não toma um cartão amarelo porque não foi uma falta dura. Mas foi uma falta. Que o árbitro, aí sim, vem o erro pra mim. Não conseguiu interpretar. Ele tava próximo ao lance. Ele não interpreta essa falta no início, na hora que ela acontece. E acaba saindo o gol. E tem toda essa burocracia. Pra mim, bem anulado o gol. Vi algumas opiniões diferentes aí. Achei o gol bem anulado. O gol do Fluminense. O jogo continua. E assim, o Fluminense, no segundo tempo, tomou conta da partida. Tomou conta, assim, de uma forma... Como o Fluminense vinha jogando há uns dois, três meses atrás. O Fluminense do Fernando Diniz parece ter se encontrado nessa partida como Flamengo. Os grandes times, às vezes, precisam de grandes jogos. O Fluminense tem muitos jogadores experientes, como o Marcelo, o Fábio, o Ganso. E nessas últimas semanas, no último mês, talvez, caiu um pouco de rendimento. Mas nesse jogo, venceu a última partida no Brasileirão contra o Inter. E agora parece que reengrenou. O Fluminense jogou muito bem hoje, especialmente no segundo tempo. Tomou conta do Flamengo. O Flamengo, o Gabigol, deve ter passado coisa de meia hora sem pegar na bola. O Flamengo não conseguiu criar. O Sampaoli também fez algumas substituições, assim... Não vou falar infelizes, mas que não funcionaram. Tira o Everton Ribeiro. Tirou o Thiago Maia, que vinha fazendo uma boa partida, tá? Tirou o Arrascaeta também. Aí entraram o Luiz Araújo, o André, um volante jovem lá, né? E o... não lembro quem foi o terceiro que entrou. E entrou o Alan, que também, assim... A gente sabe que o Alan é melhor que o Thiago Maia, mas... Não fez nada demais o Alan nessa partida. Acho que as substituições dele, talvez, na visão... Com certeza, na visão dele, mudariam pra melhor o jogo, mas... Eu não tiraria a Arrascaeta e a Everton Ribeiro. Assim, sendo o Sampaoli. E essas mudanças só pioraram o Flamengo, que já não vinha bem. E aí, cara, o Fluminense, ele domina a partida. Ele domina. Teve várias chances, várias chances. Na melhor delas, o Nino cabeceia uma bola... Perdão. Na melhor delas, o Nino cabeceia uma bola... E o Matheus Gonçalves faz... Matheus Gonçalves... O... como é que é o nome do goleiro do Flamengo? Perdi agora. Como é o nome do goleiro do Flamengo? Olhe pra mim. Pausa rápida aqui. É Matheus? Eu acho que é Matheus. Qual é o nome do goleiro do Flamengo aí? Tem que ter paciência. Tem que lembrar o nome do goleiro do Flamengo. Imposto aqui também... Dá uma informação falha. Esqueci o nome dele. Que entrou no lugar do Santos e tudo mais. Uma dificuldade aqui pra... Matheus Cunha. Matheus Cunha. O Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, fez uma defesa ali... Meio que no susto. Mas foi uma grande defesa do Nino, na melhor oportunidade do Fluminense, que teve outras muito boas oportunidades e desperdiçou. Seja com o Cano, com o próprio John Arias, o garoto que entrou lá, o Léo, o baixinho no Fluminense, grande jogador, entrou no lugar do Ganso, jogou muito bem. Mas o gol não saiu. O Flamengo conseguiu se segurar, conseguiu não sofrer o gol. E aí, cara... Aos 43 do segundo tempo, depois de um lance esquisito, que o Fábio rifa uma bola pra cima... O Gabigol recebe fora da área, chuta, marca o gol e vai pra galera. Depois de uma pressão imensa do Fluminense, o Gabigol, surpreendentemente, como ele costuma fazer, dito por muitos, predestinado, marca o gol contra o Fluminense, cara. E vai pra galera, tira a camisa e o jeito Gabigol de ser. E coincidentemente, o gol vai para a análise do VAR. Esse eu confesso que, no momento, eu não percebi a falta. Foi um lance muito rápido, muito confuso. O Pablo, depois que essa bola volta pro campo do Flamengo, ele tira de cabeça. E aí, eu realmente achei que tinha sido gol e tudo mais. Mas o árbitro vai analisar no VAR. E da mesma forma que aconteceu com o Fluminense, o gol é anulado. Por uma falta que o Cano sofre nessa jogada com o Pablo. Antes da bola chegar ao Gabigol, o Pablo dá um cabeceio, né? Mandando a bola de novo pro campo de defesa do Fluminense. Mas antes desse cabeceio, ele empurra o Cano, muito claramente, muito claramente. Ele faz uma carga no Cano, o Cano cai, sem reclamar muito, mas a reclamação do Cano faz pouquíssima diferença na avaliação de uma falta. E o juiz anula o gol do Gabigol, marcando a falta no Cano. Que pra mim, apesar de não ter visto também no momento, acho que foi bem anulado o gol do Flamengo também. O Pablo claramente faz uma carga exagerada no Cano, empurra o Cano e falta é falta. Voltam o lance e anulam o gol do Flamengo. E a última polêmica desse jogo, que teve tantas polêmicas, né? Fugindo até um pouco da análise somente do futebol, é a expulsão do Luiz Araújo. O que acontece? Depois dessa anulação do gol do Gabigol, o jogo ganha acho que 12 minutos de acréscimo. E aí o Marcelo, já no finalzinho desses acréscimos, em um lance lá no campo de defesa do Fluminense, uma saída de bola, dá uma sainha no Luiz Araújo e as câmeras da transmissão até mostram ele dando um sorriso. É uma linda saída, é um lance muito plástico. Ele dá uma sainha no Luiz Araújo e o Luiz Araújo dá um carrinho nele. No primeiro momento, eu não achei que seria para vermelho. Achei que daria o amarelo, normal, é o que o árbitro faz, aplica o amarelo. Mas o Marcelo, ele realmente parece que se machuca no lance. Ele tem ali reações de muita dor. E o VAR chama o sábio Pereira Sampaio. E na análise do VAR, para mim, cabe o cartão vermelho. Por que eu falo cabe? Não é um lance claro, como foram as faltas. Na hora que você analisa pelo VAR, claramente foram faltas. O lance do Luiz Araújo, aqui para o futebol brasileiro, deixando claro isso, na nossa média de análise, o lance do Luiz Araújo poderia não ter sido vermelho. Em vários lances acontecem aí nas rodadas do Brasileirão, na Copa do Brasil, e um lance como aquele não é vermelho, é amarelo. Mas é cabível o cartão vermelho, porque o carrinho do Luiz Araújo prende o pé do Marcelo. Eu não sou um analista de arbitragem, essa não é a minha área, mas ele prende o pé do Marcelo, algo que geraria uma lesão muito grave. E isso sendo analisado pelo VAR, se torna uma coisa que é muito passível de cartão vermelho. Então, assim, eu acho que a expulsão do Luiz Araújo não é questão de concordar. Eu acho passível. Tudo bem ter expulsado o Luiz Araújo. É um lance que cabia o cartão vermelho. Se ele tivesse dado o amarelo, partindo mais uma vez da análise do futebol brasileiro, eu acharia normal também não ter expulsado. Mas a expulsão tem sentido. Eu vi algumas discussões sobre, não, não tem condições. Tem sentido. O Casimiro, na última Premier League, foi expulso mais de duas vezes, com lances bem mais simples do que esse. Então, assim, é passível de cartão vermelho aquele carrinho, da forma que foi. Mas, considerando a arbitragem brasileira, se não tivessem dado, seria ok. Enfim, o jogo do Fluminense contra o Flamengo termina empatado em um placar injusto. É um placar injusto pelo que o Fluminense propôs. O Flamengo não conseguiu encaixar o seu jogo em nenhum momento da partida, principalmente no segundo tempo. O Fluminense foi bem mais incisivo, com chances claras, conseguindo implementar o seu estilo de jogo. As saídas de bola desde lá de trás funcionaram muito mais no segundo tempo. E o Fluminense foi melhor. Mereceu a vitória, que infelizmente, infelizmente, para o Fluminense não veio. Mas, com os gols anulados, ficou um para cada lado. Acho que ficou um resultado ok para o Flamengo, pelo que jogou. Um resultado beleza. E aí, o Flamengo, com esse resultado, continuou na segunda colocação. Com 27 pontos. E o Fluminense ficou na quinta colocação, com 25. É uma campanha ok para os dois times. E agora eu vou falar um pouco sobre a tabela. Porque o empate... Acho que o empate é um clássico. Analisando de fora, é sempre um placar bom para os dois. Ninguém perdeu no jogo. Como eu já disse, acho que ficou um empate ruim para o Fluminense. Mas para o Flamengo, ótimo. E aí a gente fala do Botafogo, que eu queria falar um pouco aqui também nesse vídeo. Apesar do jogo ter sido no sábado contra o Bragantino, o Botafogo venceu o Bragantino em casa por 2x0. E com gols do Carlos Eduardo e do Di Plácido, se não me engano. Mas uma vitória tranquila do Botafogo. O Caçapa ainda estava à beira do campo. Mas o Bruno Lais já tinha sido anunciado no fim da semana passada. E o Botafogo continua jogando a forma que o Luiz Castro implementou. Que eu acho que é a melhor decisão. Que está dando certo, não se mexe. Em time que está vencendo, não se muda nada. E o Botafogo continua líder. Com esse empate no Fla-Flu, o Botafogo tem exatamente 12 pontos de vantagem para o segundo colocado. Que no momento é o Flamengo. O Grêmio, que é o terceiro colocado agora, tem 26 pontos. Não jogou nessa rodada. O jogo foi adiado contra o Corinthians. Por conta do duelo na Copa do Brasil entre Corinthians e América Mineira. Então o Grêmio não jogou. Do G6, é o único time que não jogou nessa rodada. Então ele pode chegar a 29 e o Botafogo teria 10 pontos de vantagem. O que o Botafogo faz nesse Campeonato Brasileiro é assustador. É um time que se impõe dentro de campo. Não muitas vezes na questão ofensiva. Mas se impõe como um time que tem uma defesa muito sólida. Um estilo de jogo muito definido. Atacantes que não desperdiçam chances. Quando a bola chega lá, o Tiquinho não desperdiça. É gol. Ou o Carlos Eduardo, o Luiz Henrique, o Tietê jogando muito. São jogadores que ofensivamente aproveitam as poucas chances que tem. E defensivamente muito bem organizados. Adrielson fazendo um ótimo campeonato. Vitor Cuesta também. O Di Plácido um ótimo lateral. O Lucas Perri talvez o grande goleiro desse Campeonato Brasileiro até aqui. O Botafogo é um líder isolado e com muitos méritos. Não é demérito dos outros times. São méritos do Botafogo. Que claro, tem uma mudança de técnico aí agora. Acredito, como eu já disse, que o Bruno Laje vai tentar manter esse esquema. Coisa que ele já fez tanto no Benfica quanto no Wolverhampton. Ele é muito bom em manter esquemas que estão dando certo. É o grande ponto alto da carreira dele. E acredito que se ele fizer isso com o Botafogo, temos fatalmente um campeão brasileiro. Claro, é muito cedo para falar. Mas o Botafogo não dá indícios de derrapadas, de quedas. Ganha jogos difíceis. Ganha jogos fáceis. E é isso que um time precisa para ser campeão brasileiro. E o Botafogo hoje é o grande favorito sem asteriscos. Não tem, ah, mas e o Grêmio? Ah, mas e o Flamengo? E o Palmeiras? Não tem. O Botafogo, para abrir essa brecha, vai ter que piorar muito. Algo que eu acho, assistindo os jogos, que não vai acontecer. Em um comentário final, sobre o campeonato brasileiro no geral, mas o futebol brasileiro, né? Como os clubes cariocas, que, à exceção do Flamengo, vinham muito mal das pernas nesses últimos anos, melhoraram nessa temporada. Não nessa temporada, né? Mas estão tendo, colhendo os frutos nessa temporada. O Flamengo já é um time muito competitivo ali desde 2016, né? Já começou na Crescente, aí vem todos os, as dezenas, as dezenas não, né? Mas os vários títulos que conquistaram, dos Libertadores, Copa do Brasil, dois brasileiros, sem contar os cariocas e tudo mais. E já vinha distoando dos outros times. Mas Botafogo e Fluminense ainda ficavam muito abaixo. Nessa temporada, eles estão colhendo os frutos de uma organização. O Fluminense, ainda como clube associativo, o Botafogo, que virou o SAF, mas o Fluminense já pega Libertadores há duas temporadas. Vão ser três com essa, né? Está muito bem na Libertadores, já está nas oitavas de final, quinto lugar no Campeonato Brasileiro, jogando bem. O Botafogo ganha a Série B em 2021. No ano passado, fez uma campanha ok no Campeonato Brasileiro. Para quem sobe da segunda divisão, fez uma boa campanha, pegou a Sul-Americana e, neste ano, líder do Campeonato Brasileiro, muito bem na Sul-Americana, com chances de título. E, cara, é uma evolução de um futebol, que é o futebol carioca, que, nos últimos anos, estava por água abaixo. Fluminense e Botafogo, pouquíssimos competitivos, não conseguiam competir por grandes títulos e voltam agora. O Vasco continua nesse poço, né? Talvez muitos pensavam que, com a SAF, poderia mudar alguma coisa, mas, aparentemente, não vai mudar tão cedo. O problema do Vasco parece ser mais fundo do que Fluminense e Botafogo, que já conseguiram se reerguer. Claro, ainda não chegaram no patamar do Flamengo, por questão de conquistas mesmo, né? Precisam se provar essa evolução com títulos, mas eu acho, na minha visão, que estão no caminho certo. Já estamos chegando a 19 minutos de vídeo, mas acho que a gente conseguiu resumir bem, né? Os jogos mais importantes dessa rodada e falar um pouco sobre esse clássico Fla-Flu, Botafogo, Campeonato Brasileiro. Se você gostou, chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, e as outras redes sociais em que eu estou presente estão aqui na descrição. Se você quiser me seguir lá, faça esse favor. E é isso, vídeos quase todo dia aqui, cara. Estou voltando com força total. Então, continuem acompanhando. É isso, valeu e tchau!